Futebol, falta pouco para a bola rolar pelo Campeonato Mineiro Módulo 1. Governador Valadares, em Governador Valadares, o elenco do Democrata, faz os últimos treinos para a estreia contra o Itabirito, quarta-feira, dia 24, no Mamudão. A atividade começa com um alongamento e aquecimento. A comissão técnica tem mantido muito cuidado com o preparo físico do elenco. O técnico Jean Rodrigues ainda tem dúvidas quanto à equipe que vai estrear como titular na competição. Eu tenho dúvida porque as peças estão dando resposta, né? E é o que a gente quer sempre, né? Um elenco, um elevando o nível do outro sempre. O volante Emerson Alemão é um dos atletas que vestirá a camisa da Pantera pela primeira vez. O jogador, que tem passagens por equipes do interior goiano, chegou à cidade no mês de dezembro. Ele fala dos desafios da preparação para a estreia e que a torcida pode esperar dele um volante criativo e decisivo. Para o atleta, a equipe está entrosada e ansiosa para o primeiro jogo dentro de casa. Todo mundo muito confiante pelo que foi feito na pré-temporada. Acho que foi uma pré-temporada sofrida, que nem eu disse. Acho que sem sofrimento não tem ganho. Então acho que todo mundo foi muito focado desde o início. Estamos prontos, cara. Prontos e espero que a gente possa fazer um excelente jogo dentro de casa e já estrear com o pé direito com vitória. O Democrata vai ter jogos bem difíceis pela frente. Após a estreia contra o Itabirito, a Pantera joga em Belo Horizonte contra o Atlético na segunda rodada do campeonato. Depois, viaja ao Triângulo Mineiro, onde vai encarar o Uberlândia. E em fevereiro, o Democrata recebe no mamudão o Cruzeiro para jogar diante da sua torcida. A dificuldade dos jogos, no entanto, não assusta o técnico Jean Rodrigues. O ideal é que você jogue calendário cheio, que você monte um elenco, que você faça a competição, que você potencialize o elenco para a próxima competição, entender a posição que de repente necessita algo diferente e você contrate assim. Mas a gente não tem que trabalhar com o ideal nesse momento e trabalhar com o que é real. O goleiro Luiz Augusto é um dos mais de 20 jogadores que vestiram a camisa democratense pela primeira vez. Ele e os companheiros da defesa têm tido dificuldades para lidar com o calor da cidade nesta pré-temporada. E para superar este adversário, a hidratação tem sido reforçada. Ele conta que o contato com veteranos da equipe, como Rafael Caldeira, tem ajudado na adaptação dos atletas ao clube e a espantar a ansiedade pela estreia. O apoio dos veteranos é importante, né? Vamos citar o Caldeira aí, que tem uns quatro anos de clube, conhece o clube, conhece os diretores. Abraçou o grupo, tendo a experiência dele também por ser um jogador experiente da casa. Foi nos dando os atalhos, né? Do que a gente pode fazer aqui dentro de campo, como é que é a torcida. A gente sabe que vai ser uma estreia difícil, mas a gente sabe também que vai ter uma casa chia, porque é uma torcida que sempre lota o mamudão para fazer uma grande festa. No Campeonato Mineiro, o Democrata pode alcançar mais uma vez uma vaga para a Copa do Brasil. Ainda neste ano, a Pantera disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Jean Rodrigues prefere não falar sobre as metas da temporada. Eu não gosto de fazer meta. Lá no início de carreira, eu tinha nove pontos para fazer e eu tinha dois jogos em casa. Aí eu, ah, você faz sempre cálculo, né? De nove vamos ganhar sete. Aí perdi o primeiro jogo em casa. Eu não batia sete mais. Eu chegaria a seis. Então, ou seja, é você não trazer um problema para você mesmo. É você focar no jogo, no primeiro jogo, estudar adversário, mobilizar elenco, potencializar mesmo a coragem deles de executar a responsabilidade também e jogar bem. Enquanto a bola não rola, o mamudão recebe os últimos retoques para o mineiro. A grama já recebe atenção especial e a arquibancada metálica recebe os últimos reparos para o reencontro da torcida com o clube. A grama já recebeu. A grama já recebeu.